A campanha de multivacinação para crianças e adolescentes com menos de 15 anos chega a sete estados do país. Paraíba, Ceará, Piauí, Alagoas, Tocantins, Goiás e São Paulo. A meta é aumentar os índices de cobertura e reduzir a chance de reintrodução de doenças já erradicadas, como o sarampo e a poliomielite. As campanhas anteriores traziam algumas vacinas em destaque. Como as coberturas vacinais em geral estão baixas, nossa média é em torno de 69% e a meta colocada pelo Ministério é entre 90 e 95%, então eles colocaram o enfoque mesmo de intensificação. Na campanha, são oferecidas vacinas contra hepatite, tríplice viral, BCG, poliomielite e covid. São 102 salas de vacina em Teresina já abastecidas para a campanha. Na capital, a cobertura para a maioria das vacinas é de 69%, um percentual considerado preocupante. O que a gente tem mais em questão de risco é a poliomielite, que é a paralisia, e o sarampo, que teve um risco maior, inclusive em estados vizinhos, teve toda uma disseminação da doença. Aqui em específico no Piauí a gente está com um ano agora, que não teve mais nenhum caso, a gente precisa manter e ampliar para todos os estados do Brasil. Para aumentar a adesão à multivacinação, o Ministério da Saúde está promovendo ações específicas nos estados. O método é chamado de microplanejamento, além do dia D, há a busca ativa de não vacinados, vacinação em qualquer contato com os serviços de saúde e imunização nas escolas. Foram repassados 151 milhões de reais para estados e municípios. A campanha de multivacinação desenvolvida pelo Ministério da Saúde começou no dia 30 de setembro e vai até o dia 14 de outubro. São ao todo 20 vacinas. Aqui no Piauí, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a situação é considerada preocupante para algumas delas, como a DT, vacina contra difiteria e tétano para gestantes. Apenas 23% do público-alvo foi imunizado até agora. Diferente do que acontece com a vacina BCG, que combate a tuberculose, o Piauí conseguiu superar a meta definida pelo Ministério da Saúde. O Estado inicia o ano nessa nova gestão fazendo um trabalho que nominou Saúde em Dia, onde nós já estamos correndo atrás dos municípios, em capacitações, em treinamentos com eles, para que a gente possa estar identificando quais são os problemas que a gente tem para garantir essas coberturas vacinais. Apenas 23% do público-alvo foi imunizado até agora.